Olá, seguidores, estamos de volta com mais um boletim informativo neste domingo de eleições em todo o país por tal tempo fazendo cobertura especial para este domingo aqui em Belo Horizonte a gente tem entrado a cada hora dando informações pra vocês do que tá acontecendo aqui no estado e também no país. Vocês que tão entrando aí agora vão deixando seus comentários participem aqui do nosso boletim e eu começo agora trazendo uma notinha muito muito interessante eh enquanto algumas pessoas ficam reclamando que tem que votar que não gostam né? Ah algumas pessoas flagraram uma senhora de cento e cinco anos votando hoje aqui em Belo Horizonte. Essa informação está aqui no nosso tempo real olha só que graça a dona Raimunda Luzia de cento e cinco anos não deixou de votar neste domingo ela recebeu o apoio de funcionários do TRE para exercer o direito de eleitora dela né? Ela votou ali no bairro Guarani e ela declarou no momento que tava votando questionaram por que que ela tava fazendo aquele esforço todo ela já com cento e cinco anos né? Já precisa realmente de ajuda pra ir até o local que ela ia votar ela disse a gente tem que vir pra dar exemplo aos meninos a esses meninos né? Muito muito bacana a atitude da dona Raimunda que a gente registrou aqui no nosso tempo real e que daqui a pouquinho essa matéria vai estar completa também na nossa editoria de cidades. Vamos dar mais uma passada aqui no nosso portal ver o que é que tem de interessante ó que eu acabei de falar a matéria da dona Raimunda já tá aqui disponível pra você ler e conhecer um pouquinho mais essa senhora de cento e cinco anos que tá aí dando exemplo pra muitos neste dia de votação. E todos os onze candidatos a prefeitura de Belo Horizonte já votaram neste domingo alguns adiantaram votaram logo cedo outros preferiram agora no início da tarde é ali por volta das duas e meia todos já tinham votado como a gente registrou aqui na nossa editoria de cidades. E entre as frisões olha só o TSE já divulgou que em todo o país cerca de sessenta candidatos já foram presos só aqui em Minas Gerais foram vinte e seis e um deles é esse vereador aqui ó candidato a vereador vamos procurar ele aqui ele bêbado norte de Minas um candidato a vereador em Janaúba estava distribuindo santinhos e a polícia acabou prendendo ele pegou em flagrante você pode ler essa notícia completa na editoria de cidades aqui do portal o tempo e antes a gente passar aqui pra nossa editoria de política deixa eu dar uma olhada quem é que tá aqui falando com a gente o pessoal entrando aqui no Facebook e você deixa o seu recado aí conversa com a gente participa dessa cobertura ao vivo que a gente tá fazendo pra vocês desde de manhã os nossos repórteres estão nas ruas trazendo as informações pra vocês é tem um pessoal aqui mandando abraço mandando alô quer falar com a família tem gente que gosta né e acabou dando aqui essa esse reverb aqui mas vamos lá gente vai deixando seus comentários aí e participa com a gente né ó vamos lá depois eu dou um olhar então gente olha aqui vamos ver na nossa editoria de política ó a imprensa internacional está destacando as nossas eleições aqui no país nessa matéria eu li agora há pouco ela fala o seguinte sobre o reforço que foi necessário em alguns municípios por causa desse período pós-impeachment os ânimos poderiam estar acirrados e os militares acabaram tendo que ir pra rua pra garantir a segurança pra evitar qualquer problema maior foram são 25 mil militares trabalhando em vários municípios do país para garantir a segurança e a tranquilidade das eleições e a imprensa internacional está destacando isso além disso ó no em sergipe né um município sergipe acho que é o município são cristóvão a polícia federal está investigando a troca de votos por drogas é uma pena isso lamentável mas essa questão de troca de votos ainda acontece hoje em dia por vários vários que a moeda de troca varia e nesse caso aqui dessa matéria que a gente está divulgando agora infelizmente é droga a notícia da prisão dos candidatos que eu falei agora pouco e teve o vereador e presidente da câmara de nova lima que foi detido né agora pouco por boca de urna e a gente tem um vídeo desse momento da prisão aqui do presidente da câmara de nova lima vamos dar uma olhadinha aqui olha só deixa carregar aqui o vídeo um pouquinho olha só momento da prisão do presidente da câmara de nova lima né o vereador josé geral do guedes do den aí os nossos repórteres flagraram esse momento fizeram esse registro que você pode acompanhar mais aqui no nosso tempo real e deixa eu voltar a falar com vocês uma coisa agora agora pouco nosso último boletim muita gente ficava me perguntando como é que está a eleição em caratinga como é que está paracatu e cada um queria saber do seu município deixa eu reforçar para vocês a partir das 17 horas vocês vão poder acompanhar ao vivo aqui em tempo real no portal tempo a apuração em todos os municípios mas a gente só vai poder dar essas informações para vocês de como é que está a apuração obviamente depois que acabar a votação né a votação só acaba às 17 horas aí sim você vai poder acompanhar ao vivo aqui no portal tempo você vem aqui na nossa capa como eu mostrei mais cedo se você perdeu eu vou te mostrar agora deixa eu voltar aqui vamos entrar aqui em eleições daqui a pouquinho isso vai estar disponível para você aqui na nossa capa quando você entra você vai ter aqui toda a apuração acabou não tá aqui agora saindo daqui a pouquinho eu volto para vocês mas em tempo real o que é que vai ter aqui você vai ter todo o registro quadro de todos os municípios aqui do estado a gente vai ter belo horizonte contagem betim na capa e nova lima em destaque e teremos também são paulo e rio de janeiro e se você quer acompanhar as demais cidades aqui do estado de minas e também do país você vai lá clica no nome da cidade que você quer ou você clica no nome do partido e você vai ter essa apuração tá bom deixa eu ver o que mais tem de interessante que a gente pode falar aqui pra vocês como já destaquei minas teve 26 candidatos presos até agora a tem uma coisa interessante aqui pra falar pra vocês também hoje a gente vai ter alguns convidados aqui que depois da apuração vão repercutir com a gente esse resultado nosso editor de política o ricardo correia ele vai estar aqui a partir das 18 horas logo depois que começa a apuração comentando com vocês esse pleito aqui em belo horizonte e também mais tarde por volta das 20 horas a gente vai receber o ciente o cientista político tiago selami ele é um dos nossos convidados a partir das 20 horas e a partir das 22 horas o lucas cunha também vai fazer uma participação aqui com a gente então não sai daí que daqui a uma hora a gente volta aqui pra falar com vocês novamente até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí